Já gozei de boa vida Tinha até meu pangalô Cobertor, comida, roupa, lavada A vida veio e me levou Fui eu mesmo alforreado Pela mão do imperador Tive terra, arado, capa, livre A vida veio e me levou Hoje é dia de visita Vem aí meu grande amor Ela vem toda de brinco Vem todo domingo Tem cheiro de flor Quem me bebe nem bagaço Do que viu quem me enfrentou Campeão do mundo E queda de braço Vida veio e me levou De jornal, bolo e prefácio De aprendiz e professor Frequentei palácio Sem fazer Veio Vida veio e me levou Hoje é dia de visita Vem aí meu grande amor Ela vem toda de brinco Vem todo domingo Tem cheiro de flor Eu gerei dezoito filhas Me tornei navegador Vice-rei das ilhas da Caraíba A vida veio e me levou Mexer negócio da China Fiz pra ver no interior Posso ir na de prata jazida A vida veio e me levou Hoje é dia de visita Vem aí meu grande amor Hoje não deram almoço, né? Acho que o moço até nem me lavou Acho que fui deputado Acho que tudo acabou Quase que já não me lembro de nada A vida veio e me levou Amém. 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 Olha as minhas meninas, as minhas meninas, pra onde é que elas vão? Se já saem sozinhas as notas da minha canção Vão as minhas meninas levando destinos tão iluminados de cima Passam por mim e embaraçam as linhas da minha mão As meninas são minhas, só minhas na minha ilusão Na canção cristalina da mina da imaginação Pode o tempo marcar seus caminhos nas faces com as linhas das noites de não E a solidão maltratar as meninas As minhas não As meninas são minhas, só minhas As meninas são minhas, só minhas meninas no meu coração No meu coração O meu coração Amém. 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 Uma menina igual a mim Que não está nem aí Tivesse a vida pra escolher E era talvez ser distraída O que ela mais queria ser Se eu pudesse não cantar Esta absurda melodia Pra uma criança assim caída Uma menina do Brasil Que não está nem aí Uma menina igual a mil Morro do teu dia Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto